Olha só, é o anúncio de uma bicicleta, você tá vendo o preço ali embaixo, gente? São imagens de redes sociais. Sabe quanto tava sendo vendida essa magrela aí? 40 reais essa bicicleta tava sendo vendida. É muito esmola, né? É um modelo tradicional, é muito esmola, mas o Santos confiou. Olha só a história de como essa bicicleta foi parar aí no anúncio, gente. Uma jovem de 22 anos, de Ubar, pegou a bicicleta do Sogro emprestada na segunda-feira pra ir trabalhar no centro da cidade. Ela deixou a bicicleta paradinha aí fora, ó, como você tá vendo, estacionada na calçada e olha o que aconteceu. Esse camarada que você tá vendo aí, ó, falando no celular, tava lá dentro da loja despistando, ele saiu, viu que não tinha ninguém olhando, olha o que ele fez. Montou na bicicleta, levou a bicicleta embora, gente. Olha só, tava lá dentro da loja, ele viu, viu, na hora que a menina, que é a jovem de 22 anos, que tava usando a bicicleta, pegou a bicicleta do Sogro emprestada, gente, pra ir trabalhar. Ele viu a hora que ela chegou, estacionou, deixou a bicicleta ali e foi pra loja. Aí ele tava aí, ó, pagando de bonzão, fingindo que era cliente, dando uma olhadinha no óculos, né, falando no celular, aí continua falando, finge que tá conversando com alguém, devia tá fingindo, né, e do lado de fora continua a encenação. Aí levanta um pouquinho a camisa, põe a mão no bolso, dá uma mexidinha ali no manequim, olha só, você tá vendo ali aquela imagem, ele viu que não tinha ninguém olhando, olha só o que que ele fez, gente, olha só. Viu que não tinha ninguém olhando, ligeiro montou aqui na magrela e levou ela embora, gente. Olha só, levou a bicicleta embora, pois é. A vítima registrou o boletim de ocorrência sobre o furto e junto com a família, eles começaram aí a bombar na internet, divulgando nos grupos das redes sociais sobre o caso, pedindo ajuda pra poder recuperar a bicicleta que é usada pra trabalhar. Aí muita gente se moveu com a história de tanto compartilhar, ele chegar no anúncio da venda. Lembra? Aquele que você viu comigo aqui na hora da abertura, ó. Chegaram aí no anúncio dessa venda e aí na terça-feira, ontem, o suspeito deve ter ficado pressionado, né, ali com a mobilização popular, todo mundo identificando ele, e abandonou a bicicleta no bairro Santa Bernadette de Ubar. A família foi avisada e recuperou a bike, viu? A polícia militar orientou as vítimas aí pra levar as imagens e todas as informações pra polícia civil, pra que o caso possa seguir. E o suspeito, gente, esse camarada aí que aparece, olha só, sem nenhuma vergonha ali ensinando nesse vídeo, ainda não foi localizado e há muita dureza, hein, pauzinho? Tá vendo só? Pra você ficar esperto também. Quando você vê um anúncio assim, ó, na internet, 40 reais uma bicicleta, coisa muito barata, viu? Coisa muito barata aí pra você ficar esperto com isso, porque isso daí, além de você estar ajudando, né, favorecendo ali quem roubou um pertence de alguém, nesse caso um item que era usado pra trabalhar, você também pode ser enquadrado no crime. De roubo é receptação. Então, ó, aquele ditado vale agora, aquele ditado vale agora, viu? Quando tem muita esmola, o santo desconfia. Ah, só um complemento aqui, não só comprar, viu, gente? Se você receber, vamos supor, você tá vendo essa bicicleta, você ganha de presente, se você for pego ali com o item roubado, até você provar que não tem nada a ver com aquilo, ele é muito difícil, também é receptação! E aí, nesse esquento, a gente já começa a nossa edição dessa quinta-feira.